Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de janeiro de 2018, começa mais um Quero Ser Trader. Aliás, o primeiro programa do ano, o primeiro de muitos, espero eu, que a gente possa seguir evoluindo, trocando informações sobre o mercado. Eu começo apresentando exatamente uma novidade para vocês, eu vou compartilhar a tela e fazer um convite antes de entrarmos aí no tópico de hoje, no assunto de hoje. O convite é exatamente sobre um mini curso que eu fiz explicando sobre Scalp, sobre uma estratégia operacional que eu tenho certeza que grande parte de vocês tem interesse e, claro, é uma aula 100% gratuita, então fica aqui o convite para vocês, é só digitar no seu navegador aliakim.com e fica aqui o convite para vocês acessarem esse mini curso, essa videoaula, essa webinar sobre esse tópico. Eu abordo o tema Scalp de forma dinâmica e objetiva, simplificando um pouco aí a parte mais aprofundada da análise técnica, a parte mais, vamos dizer assim, difícil, para que fique de fácil entendimento para todos os níveis de aprendizado. E nas próximas aulas gratuitas que eu vou seguir fazendo aqui também no aliakim.com, a gente segue evoluindo falando um pouco mais sobre esse tema. Convido também vocês a se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, onde toda semana eu posto videoaulas novas aí para vocês. Sugiro também aí que vocês ativem o sininho de notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar videoaulas novas. E também recomendo aqui alguns canais, o canal do Igor Rodrigues Luiz, o canal Mago Fines, e também o canal do André Moraes, que foram meus professores, me ensinaram grande parte do que eu sei, aprendi muito com eles, e tem lá também muito material gratuito para todos vocês, está ok? Bom, voltando aqui agora para mim, o que a gente tem basicamente o seguinte, uma pergunta que me mandaram logo no finalzinho do ano de 2017, falando exatamente o seguinte, Kim, muitas vezes eu perco o time da operação e fico sem saber o que fazer, e aí acabo muitas vezes se posicionando contra a tendência, e aí o que acontece é tomar o stop loss. Então nós vamos falar sobre isso, principalmente nesse mercado que está bem forte, o Ibovespa fazendo o topo histórico, e isso se encaixa, pessoal, não só para o scalp, não só para o day trade, mas também para o swing, para o position. Em outras oportunidades, em outros vídeos que eu gravei aqui com vocês, eu falo bastante sobre essa questão. O time operacional é tão importante quanto saber e dominar a estratégia. O que acontece? Muitas vezes a gente sabe onde é o ponto da compra, ou imagina que aquele é um bom ponto de compra, mas não consegue se posicionar ali por N motivos. Vamos citar alguns, por exemplo, você apregou uma ordem, ou seja, você coloca uma ordem e fica esperando para comprar naquele preço, o preço vai perto da sua ordem, não executa, e depois sobe tudo que você esperava e você ficou de fora. E aí vem aquele desejo, quero me posicionar. E isso acontece, como eu falei, nas diferentes estratégias, scalp, day trade e também o swing. Qual que é a minha sugestão para esse tipo de situação? Primeiro, se você é conservador, paciência, perder oportunidade é algo normal no mercado. A única coisa que você não pode fazer é correr atrás do preço, que aí você vai correr o risco de comprar no topo, ou se fosse um movimento de queda, vender no fundo, está certo? A segunda dica que eu passo para você, que é um pouco mais conservadora, é a seguinte, espera, traça os pontos onde o mercado pode corrigir, e entenda que se o mercado está muito forte, ele pode entrar num processo de correções mais curtas. Então você precisa também olhar para as oportunidades de rompimento. Eu postei um vídeo novo para vocês explicando sobre operar correção ou operar rompimento. E também tem um vídeo que eu fiz para vocês, que está lá no meu canal do YouTube no ano passado, onde eu explico um pouco mais essa característica do mercado forte, que é o que a gente vem presenciando nos últimos dias, nas últimas semanas. Da segunda quinzena de dezembro para cá, o IBOV vem acelerando aí e consegue fazer o seu topo histórico. Nessas vídeo-aulas eu explico exatamente o seguinte, que para esse tipo de cenário a gente precisa olhar rompimento de pivô ou de algumas figuras, como por exemplo a flâmula ou a bandeira de alta, para deixar mais técnico o nosso linguajar aqui. Eu simplifico tudo como pivô, mas para aqueles que estão no processo ainda de aprendizado, é importante assistir essa vídeo-aula para conseguir detectar aonde estão esses padrões e como é que esses padrões se formam. Então, perder o time não tem problema nenhum. Espera ele retrair, voltar nas suas médias, nas suas retrações, ou começa a atuar nos pontos de rompimento. Agora, para você que é mais agressivo, aqui vai a dica mais importante. Quando você vai trabalhar uma venda em um mercado de alta e uma compra em um mercado de baixa, você tem que ter basicamente duas posturas. A primeira, de arriscar o menos possível financeiramente falando. Seja porque você vai colocar uma quantidade de capital menor em risco e vai trabalhar com um stop um pouquinho mais folgado, mantendo ali um risco financeiro baixo, ou porque você vai entrar com uma posição um pouco maior, mas vai compensar isso aí colocando um stop bem curto. Logo, a gente entende aqui que precisa ser feita uma observação. Em um mercado forte, em um stop muito justinho, você vai ser violinado várias vezes. Mas, por um outro lado, quem é mais agressivo, tem a possibilidade de trabalhar o famoso scalp. Então, caso o índice consiga corrigir 100 pontos, por exemplo, você já vai trabalhar ali nessa variação um scalp. Se for o dólar, por exemplo, se ele conseguir corrigir 5 pontos, 6 pontos, de repente já dá para fazer um scalp curto nessa operação. É saudável isso? Para quem é mais agressivo e tem habilidades já mais avançadas para trabalhar nesse tipo de cenário, é tranquilo. Mas, para quem está começando, não é saudável. Então, a dica mais valiosa dessa videoaula é exatamente a seguinte. Fiquem fora um pouco mais de tempo do mercado, tenha paciência para ele te entregar a condição que você se sente mais à vontade para executar. E, principalmente, não tendo tanta habilidade com o mercado tão direcional, evitar ao máximo trabalhar uma venda em um mercado de alta e uma compra em um mercado de baixa. De novo, eu não estou falando que é certo ou errado operar na contratendência. É certo fazer aquilo que é confortável e que te dá dinheiro. Mas, principalmente para quem está começando, operar na contratendência é um risco muito acima da média e que vai te trazer um histórico negativo. E isso precisa ser evitado. Está ok? Então, assistam a essas videoaulas. Fica o convite para vocês. Não deixem de acompanhar essa webinar que está disponível no aliaquim.com. É só colocar aí no seu navegador. Fica todo mundo aí mais do que convidado. Desejo a todos vocês um excelente ano de 2018. E, claro, qualquer dúvida, deixem as suas sugestões, os seus comentários aí nos comentários do vídeo do YouTube. Também a minha página no Facebook. Convido vocês a acompanhar também o meu Instagram, que eu venho começando a postar lá algumas coisas também. Ao longo do ano a gente deve acelerar. Então, de alguma forma, a gente vai ter sempre contato aí. E, claro, informação gratuita para você que está aí tentando aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Acompanhe essas dicas aí que eu tenho certeza que vocês vão se sentir mais à vontade nesse tipo de cenário. Forte abraço e até o próximo Quero Ser Trader. Tchau. 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 Tchau.